salve salve galera sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal uuuu só conteúdo bosta galera é o seguinte, estou vendo uma igreja aqui na frente eu não sei qual igreja é espero que o áudio esteja bom por causa do vento também ou acabei de ver um grupo de capivara eu quero tocar o sino dessa igreja e nem que me volte cheque como fazer isso mas hoje a gente tem que gravar vídeo pro canal não podemos deixar o canal sem conteúdo eu sei que é o mesmo conteúdo mas mesmo que me volte cheque eu acho que não tem carro tem um canal net 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 eu não quero nem saber as casas mas não é olha a igreja será que eu toco ou não tem sino galera se livremos uuuu não tem sino então é isso ai foi mal ai no vídeo é na valeu tchau 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 tchau